E aí gente, fazer essa missão aqui de refém, pera aí deixa eu ver como é que tá a minha situação aqui, ó tá precisando, tá vendo? Alguma coisinha pra vender, deixa eu mostrar onde eu tô aqui né, deixa eu ver o nome desse troço aqui, ô caralho É, ô caralho, Shikarpur, tá, posto avançado de Shikarpur, refém, vagabundo, ah tchau e benção, quero saber de história não, quero saber de história não Bom, refém é aquela história, não pode chamar atenção, porque eles começam a matar os reféns e aí, e aí você perde reféns, nossa Baita buraco aqui cara, vou ter que dar a volta aqui Então você não pode chamar atenção dos reféns, é verdade, dos soldados, senão eles começam a matar os reféns e aqui nesse caso Se eles matarem mais que dois, você perdeu Então você tem que, ó lá, salve pelo menos dois reféns Deixa eu ver qual que é o lance aqui, o lance aqui é o seguinte Deixa eu ver se eu lembrar se é o que eu tô pensando que é O lugar, né Eles estão aqui embaixo na caverna Olha lá, ó Então, o que que eu vou fazer Aqui Vamos meu filho, vamos andar logo com o negócio aqui Aqui eu vou armar umas minas aqui ó, sacas aqui desse lado, beleza Caso eles venham pra esse lado Se eles vierem pra esse lado aqui, o que é possível também Vamos deixar umas minas armadas aqui ó Pra eles, né, explodir a cabeça Deixa eu jogar mais pra fora né, agora acabou Bom Bom, agora eu posso fazer o seguinte Tentar matar na surdina Ou já matar de vez já, pra eles virem pra cima de mim Que eles vão virem Um desses dois lados que eu saiba Né Um desses dois lados ele vai querer virem Deixa eu ver se tem algum mais fácil aqui Mais no jeito O cara que tem esse cara aqui Matou? Matou Estão olhando pra cá Caralho Tentar matar isso aqui É muita coisa, mas Se acertar né A distância é grande Caralho Caralho Tentei várias vezes, não acertou Sei como não me viu Caralho Vai dar certo não Pronto Porra, tem Pô, os caras já me viram já Já estão atrás de mim e eu não tô sabendo Caralho Caralho Que merda Bom, vamos pro lado dos reféns então Já que eles estão vindo tudo por aqui Eu vou tentar proteger os reféns Que estão tudo ali ó Pô, não pisaram numa merda de uma bomba Fiquem todos espertos Os reféns estão todos por aqui Não me viram ainda Acho que agora viram Vou ter que ir atrás dos reféns Porra meu, o que que esse filho da puta Tem mais um aqui Estão lá em cima Estão lá em cima Sabe que os reféns estão tudo aqui dentro Tem um que saiu correndo que nem um idiota Estou esperando eles voltarem para poder Olha 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 que besta quadrada Cara, onde eles foram Caramba Eles tem uma entrada lá pelo fundo Puta que pariu Eles vão dar de cara com os reféns Já mataram dois já Puta merda Filha das puta Filha das puta Cadê eles? Não fui bem nessa estratégia não hein É, mas eu quero te encontrar Quero mandar Quero mandar o ser pra puta que pariu Espero que eu te encontre primeiro que eu Ai ai É, salvou Mas não foi bem sucedido aqui não Na realidade O que eu digo Que eu não sabia Que eles tinham uma entrada pelo fundo aqui ó Eu achei que só existia uma entrada pela frente Então não foi bem pensado Porque eu não tinha essa informação E não pisaram nenhum momento nas bombas Né E perdi dois reféns Até mais gente Tchau, tchau Tchau